Olá, André! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite! Sou o André Salles, boa noite aí pra todos aí que estão aí no perfil, que estão aí nessa busca incansável rumo a essa imigração. Eu moro aqui em Montreal, quase vai fazer 11 anos agora, e já quase 10, né? Desde que eu cheguei aqui, eu comecei aí o projeto de trabalhar, ajudando pessoas a seguirem esse mesmo caminho, né? Que seria estudo, trabalho, imigração. Então, ah, quero ir pro Canadá, como é que eu faço? Então, vamos sentar aqui, vamos se organizar. Então, a New Way tá estabelecida aqui no centro da cidade de Montreal. Nós atendemos todo o Canadá, mas somos bem reconhecidos aí por ser uma das poucas empresas que trabalham bem aqui a província do Quebec por todas as suas especificidades, as suas peculiaridades aí. Então, nós temos aí já bastante história. Então, aqueles que queiram vir fazer um intercâmbio pra aprender idioma, aqueles que queiram vir fazer um curso profissionalizante, uma universidade, mestrado, doutorado, se você quer aplicar o processo de imigração direto, visto de estudo, de turista, enfim, tudo relacionado a estudo, trabalho e imigração, esse é o nosso trabalho. Nós temos aí a nossa consultora, a Luz Helena Fernandes, que é a pessoa que nos representa legalmente aqui dentro da empresa para os assuntos, para os aspectos legais de imigração. Eu fiz o curso de consultor de imigração aqui na cidade também. Então, fui estudar o direito à imigração para poder ter mais propriedade de ajudar a entender como é que a imigração pensa e como que a gente pode ajudar aí os nossos conterrâneos a alinharem esse projeto. Então, a gente já tem aí bastante história para contar, isso já faz parte aí de muitas histórias aqui na província, especificamente do Quebec, fora também. Que maravilha! Tem bastante gente aqui já falando o marco da imigração. Quem aqui não conhece? O André. Gente que esteve no escritório da New Way também, em Montreal, no dia 25 do 12. Olha aqui, atendimento impecável da família New Way. Que maravilha! Temos muitos alunos mesmo fazendo processo com a New Way. Porque justamente é uma coisa bem completa, né? Realmente busca o que é o ideal para o seu perfil. Não precisa ficar empurrando college para quem não precisa de college, né? Para quem tem um perfil que poderia vir por outros meios. Porque tem sempre os meios mais caros, mais baratos. Tem um monte de coisas a ser consideradas, né? Então, André, olha só. Estou querendo já saber como é a consultoria, valor. Mas conta primeiro, assim, quais são as perguntas? O que você considera, né? O que as pessoas podem também vir já trazer para a consultoria para adiantar aí o processo? Olha, o primeiro passo é... Primeiro fazer uma autoanálise, né? Porque quando vai sentar aqui com a gente, eu conheço a regra, né? Então, a gente conhece as regras, sabe quais são as possibilidades. O que a gente precisa? Saber quem está ali do outro lado, né? Para poder identificar. Olha, esse caminho não serve para você. Esse caminho serve e a gente consegue explicar o porquê. Então, quando vier, tenham em mente, assim, fala inglês, fala francês. Qual é o teu nível? Já fez algum teste? Já fez alguma... Pelo menos alguma simulação para ter uma ideia, né? De nível que você tem? Porque isso vai nos ajudar a dar uma ideia de prazo. Porque a pessoa, às vezes, chega para a gente e fala eu quero estar em janeiro. Hoje a gente está em novembro. Ah, janeiro de 2023 é minha meta estar no Canadá. Eu falo, claro, mas em dois meses é muito difícil. Ou você está com o perfil perfeitão, ou então você não vai conseguir. Então, quando vier falar com a gente, é ter claro isso, né? A sua profissão, a sua formação, né? Os seus objetivos. O que você quer fazer no Canadá? Não necessariamente o que você faz no Brasil hoje é o que você vai fazer aqui. Eu não fazia isso quando estava lá, né? Então, é importante ter isso em mente, porque isso vai fazer com que você, né, foque mais energia naquele plano que vai dar certo. Outra coisa é cidade. Pesquisem antes a cidade, a região. Por quê? Porque esse negócio de que eu quero imigrar para qualquer lugar, eu vou para fazer qualquer coisa, isso não é verdade. A gente fala, mas quando chega aqui, existe a frustração do processo. A pessoa acaba voltando. Então, é importante você conhecer a cultura. Você acabou de... Você falou aí no começo as particularidades do idioma, no Quebec, não sei do que... A gente tem... É um contraste grande você morar no Quebec ou morar em Toronto, Vancouver. Cidades grandes. É um contraste grande você morar no interior do Quebec ou você morar no interior de Ontário. Tem que conhecer isso para evitar de você não chegar e voltar, que é mais frustrante ainda do que você não vir. Então, é importante. Então, saber um pouco a cidade direcional, o que eu me adapto, o que eu gosto de ecossistema, pelo menos duas opções, porque aí a gente consegue concentrar um pouco mais de energia ali. Então, quando você está aqui com a gente, seria o ideal, pelo menos, ter essa ideia. Valor financeiro, nível de proficiência no idioma. Se não falar nada, não falo nada. Ser honesto na hora que sentar aqui com a gente, porque aí a gente faz um plano, né? Ó, maravilha. Senta com a Cecília, vai fazer lá do zero. Quanto tempo a gente precisa para alcançar o nível que você vai entrar no college, vai estar pronto para uma entrevista de emprego para a tua área de trabalho. Enfim, a gente consegue direcionar um pouco mais. Então, eu acho que esse aspecto é interessante. Você deve estar pensando, ah, mas isso é muito básico, todo mundo sabe. Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas sentam na nossa frente e estão perdidas, 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 literalmente, com o próprio propósito da vida em si ali. E isso dificulta bastante para a gente, porque a gente vai dar o caminho, a gente não vai fazer. Muita gente fala, André, meu sonho está na sua mão. Eu falo, está nada. Eu não quero o teu sonho. O sonho é teu. Eu quero fazer parte dele. Eu vou te ajudar. Agora ele tem que ser seu, senão ele não vai acontecer nunca, né? Então, eu acho que é muito isso. Então, fazer uma pesquisa antes ajuda você a ter dúvidas e fazer render mais o teu... Eu não preciso ficar gastando o seu tempo ali para te explicar que de um lado é francês, do outro lado é inglês e que faz mais ou menos frio. Então, eu acho que esse é o aspecto importante, né? Essa pesquisa básica as pessoas podem fazer e vir com o currículo, assim, o objetivo de vida, né? Olha, eu quero seguir na minha carreira. Beleza. Olha, eu não quero seguir na minha carreira. Eu quero fazer uma mudança. Para qual área você gostaria de ir? Para tal e tal área. Aí a gente consegue... Ganha tempo. Ganha tempo. Economiza aí bastante, né? André, e na definição do perfil de imigração, você considera a idade? A idade é algo a ser considerada? Olha, a idade sempre é considerada, né? Aí agora depende para qual processo. Porque nós temos duas grandes formas de vir para cá. Eu costumo resumir assim, porque quando a gente fala de imigração, são vários programas. A gente ouve as propagandas, 69, mais de 69 programas de imigração. Isso é marketing, literalmente. Porque nesses 69, estão inclusos os refugiados, que normalmente não se aplica ao brasileiro. Nesses 69, estão falando do visto de turista, que não necessariamente vai te dar residência permanente. Nesses 69, está dizendo quem casou com canadense ou com residente permanente. Então, não se aplica. São casos muito específicos. Quando a gente fala da categoria que realmente faz o povo sair de lá, pela sua profissão, para vir para cá, para conseguir alcançar essa imigração, a gente está falando de programas da categoria econômica. São os programas de trabalhadores qualificados, os programas focados em profissão, estudo e assim por diante. Aí, a gente vai enxugando, enxugando, enxugando e a gente chega em dois grandes blocos. O primeiro bloco é um bloco onde o governo fala, você, se tiver seu perfil bom, para o que eu considero como bom, eu vou te trazer já do Brasil como residente. Eu, na época, vim dessa forma. André, desculpa, só para situar, vir como residente, isso significa o que exatamente? É, a residência permanente é aquela que nos dá um status que a gente adquire e que nos dá os mesmos direitos e deveres que um cidadão. A gente tem algumas limitações, como participar de alguns cargos públicos federais, ainda não pode votar, mas, de resto, é igual um canadense. E é a primeira etapa para você pegar o passaporte, tal da cidadania. Então, ou você nasce canadense, ou você vai virar residente permanente para depois pegar a cidadania. Então, esse é o caminho. Então, esse status já faz com que a gente chegue aqui, não tem emprego garantido, não tem nada garantido, é só cheguei e vou começar a minha vida. Mas já tenho as aberturas que um cidadão tem. E é possível, até hoje, vir assim. É possível, até hoje, vir assim. Só que o que tem acontecido? Os outros países, como Estados Unidos, Austrália, a própria Europa, a gente vê uma crise grande nesse lado, nesse âmbito imigratório. Então, as pessoas começaram a olhar muito para o Canadá como uma possibilidade de fazer a imigração e conseguir seguir sua carreira, conseguir ter um passaporte, ter uma cidadania, ter um status legal de estudo, de trabalho aqui. Então, o Canadá, hoje, é a bola da vez no mundo. Não é só para o Brasil a título de imigração. Então, todo mundo que pensa em qualidade de vida, uma estabilidade, num país, um recomeço, olha o Canadá com carinho. Todas as nacionalidades. Então, aumentou-se a concorrência. Por isso que está diferente da minha época, onde não tinha esse âmbito todo, essa vontade, esse desejo todo das pessoas virem para cá, ainda mais para esse pedacinho chamado Quebec. Então, é possível, mas a concorrência, ela está um pouco mais alta aí. Então, tem que ficar atento. É por isso que eu disse que é estratégia. Então, aí, levando a sua pergunta, esse sistema de trazer a pessoa do Brasil já, no caso dos brasileiros, ele vai olhar uma pontuação. São vários critérios e um dos critérios é a idade. Então, quanto mais idade eu tenho, menos pontos eu tenho. Então, dependendo da sua composição, dos demais critérios, a idade pode ser um fator que te tira dessa concorrência, tira lá da frente da concorrência. Ah, se eu tenho a idade avançada, eu não tenho chances? Não, você tem. Você vai precisar construir os outros elementos, os outros critérios, para suprir o que a idade está te fazendo perder. Então, se você não tem um francês, por exemplo, eu falo inglês, quero aplicar no lado anglófono, mas minha idade já está tirando o ponto. O que eu posso fazer? Vai trabalhar o francês, que ele vai te dar uma pontuação extra pelo segundo idioma e, atualmente, o governo tem dado um bônus para quem fala francês e quer ir para o lado anglófono, fazendo com que você consiga suprir a tua idade. Então, não é verdade dizer que a idade vai te eliminar se você tiver ela muito avançada, mas, sim, ela vai fazer com que você tenha que tomar um pouquinho mais de cuidado nesse aspecto de já vir do Brasil como residente permanente. Agora, se você pensa em trabalhador e estudante, aí a idade não tem interferência. Você pode estudar, pode trabalhar e existem outros programas que não olham a idade. Então, às vezes, na estratégia, a gente foca ah, eu estou com a idade avançada e não tenho como correr atrás dessa pontuação. Cara, vamos fugir de qualquer programa que olhe a idade como requisito. Vamos partir para outra estratégia. Então, o que é a idade avançada? Quando a gente fala de X-Present, que seria o programa federal, acima dos 29 anos já começa a perder pontos. Então, passou de 35, você já vai ter uma perda gritante na pontuação. Então, você vai ter que correr muito em outros requisitos para suprir essa idade. Quando a gente fala do Quebec, que é o sistema de trabalhador qualificado do Quebec, gerenciado pelo famoso Arrima, nós temos a idade acima dos 35 anos. Então, o Quebec dá uma lambuja um pouco maior com relação à idade. Então, até 35, pontuação máxima no sistema. 36 vai caindo. Então, eu diria para você que acima dos 35, aí o Quebec começa a mandar ver também. Você já está em idade avançada. Idade avançada, é. Porque qualquer ponto, porque hoje o que acontece? Você tem tanta gente aplicando que se você perde dois pontos, já complica a tua vida. Então, é complicado. A idade realmente é um ponto muito sensível no sistema de pontos, porque hoje a concorrência está muito alta, né? Então, eu vou ter que fazer um doutorado para repor minha idade, só que para fazer um doutorado eu preciso de quatro anos. Ou seja, eu faço doutorado para ganhar ponto e perco na idade. Eu patinei e fico no mesmo lugar, né? Então, é importante traçar esse tipo de estratégia. E como você falou, não necessariamente o college vai resolver a vida de todo mundo, né? Então, ah, eu vou aplicar o college e migrei. Não necessariamente. Fazer college não dá o direito de migrar, né? Você está vindo aqui para se qualificar, mas se você não for olhar qual a estratégia, às vezes a tua idade e o teu baixo nível de idioma, mesmo você tendo feito o college, não resolve a sua vida. Porque é sempre uma composição de fatores. Então, esse é um processo, esse é um sistema que a gente precisa se atentar bastante. E é isso que a gente faz na nossa avaliação inicial. Senta, olha e fala, na pontuação, o teu desafio é esse aqui. Muito bom. Olha, essa parte aí foi uma das maneiras de se migrar, né? O André falou, tem duas grandes maneiras. A primeira é vir como residente permanente, aí realmente a idade vai interferir bastante. A questão da pontuação, tem coisas que pontuam mais, outras pontuam menos, então tem doutorado, filho, língua, teste de proficiência, tudo isso daí vai entrar. E a segunda grande maneira, André, de emigrar? Eu chamo de um processo transitório, né? Você vem com uma permissão temporária e aí aqui dentro a gente muda para uma permissão permanente. Então, o que seria? Ou um visto de trabalho ou um visto de estudante? Aí você vem para cá, vai melhorar o teu perfil e aí aqui internamente a gente migra depois aplicando nos processos internos. Podem ser processos iguais, né? Este que, quando você está no Brasil, ou alguns outros programas que vão ser habilitados a partir do momento que você está em território canadense e que você adquire certas experiências. Então, por exemplo, chegou no Canadá, trabalhou um ano. Você pode aplicar no Canadian Experience Class. Ao invés de você concorrer com o universo global, todos os candidatos do mundo todo, você passa a concorrer com um universo um pouco menor, que seria somente pessoas que estão no Canadá e que têm uma experiência de trabalho de pelo menos um ano. Ou seja, você joga a nota de corte lá para baixo porque você concorre com menos pessoas. Então, você habilita esse programa a partir do momento que você está aqui. Você pode habilitar outros programas, como o Programa de Experiência do Quebec, que ele é um programa que você vem, trabalha dois anos e ele não olha nem a idade. Você vai aplicar direto. Eu trabalhei, falei francês, aplico direto à residência permanente sem passar por outros requisitos. Então, você começa a ativar programas que quando a gente está fora do Canadá a gente não tem acesso e que aqui você, além de ter estudado, trabalhado, melhorou o idioma, fez todo um processo que melhorou o seu perfil que vai aumentar as suas chances contra aqueles candidatos que não estão por aqui. Então, é vir com uma permissão de estudo ou uma permissão de trabalho para que você consiga melhorar aí as suas chances, né? Aí depois a gente faz a transição. E como conseguir essas permissões aí, justamente? Uma de trabalho ou uma de estudo? Vamos começar pela de trabalho que é aquele supra-sumo, né? Para mim é o must, né? Porque quando eu cheguei aqui eu era residente permanente. Pisei no Canadá, olhei para um lado, olhei para o outro, falei, e agora? Desempregado, residente permanente, desempregado, né? É, literalmente desempregado. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus, e agora? Agora quando você vem com uma permissão de trabalho, você já sabe que vai ganhar em dólar, já sabe quanto você vai ganhar em dólar, né? E você já chega, pô, eu vou trabalhar, já estou tranquilo, né? Cheguei. E tem quase os mesmos direitos que o cidadão, que o residente em si tem direito de saúde pública, filho vai para a escola, você tem o teu salário, tem emprego, enfim. É uma questão de tempo, burocracia para fazer a troca do status, né? Mas barato também para vir, né? Não precisa comprovar uma grande renda, não sei, aparentemente agora parece que tem que comprovar uma renda ou não. Mudou um pouco isso, o que o governo está fazendo como análise, mesmo aqueles que têm a job offer, tem que comprovar que além do salário, possuem um dinheiro de chegada, né? Um dinheiro para a chegada daquela família que está ali chegando. Então eles vão olhar a composição familiar e vão pedir ali um dinheiro. Ah, isso não está escrito em lugar nenhum, mas ministerialmente eles estão seguindo essa orientação. Eu fui no treinamento no consulado quando eu estava no Brasil e foi questionado isso, né? A gente questionou bastante e eles falaram que é assim e então eles estão pedindo. Mas é um valor menor considerando um visto de estudante ou considerando outro caminho, né? Então a oferta de trabalho ela tem um peso diferente aí dentro do processo. O problema é que as pessoas acham que ah, eu sou um trabalhador qualificado, eu até falo o meu idioma, sou engenheiro, né? Tenho 10 anos de profissão, sou bom no que eu faço, quero o visto de trabalho. E não é bem assim, né? O governo canadense ele tem um procedimento para poder emitir essa permissão de trabalho. E esse é um ponto importante que a gente tem que entender para não ficar dando meu tiro aí, murro em ponta de faca, né? Não ficar se perdendo e gastando energia, né? De forma equivocada. como as empresas podem emitir essa permissão, né? Fazer essa conexão com o trabalhador estrangeiro. A empresa canadense ela precisa provar que ela não encontra aquele profissional para aquela vaga em específico. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga de soldador na área de TI, na área de enfermagem, enfim, qualquer área, aí eu tenho uma vaga. Beleza. antes de poder dar esse emprego para uma pessoa lá fora, para uma pessoa que está no Brasil, eu preciso postular essa vaga, deixar ela disponível por três meses, vou receber os currículos, vou dizer por que aqueles currículos não se encaixam naquele perfil daquela minha vaga para depois eu falar governo, eu vou parar de produzir, eu vou parar de pagar imposto, eu vou parar de crescer porque eu não tenho aquela mão de obra. Aí o governo analisa aquela documentação e emite o tal do LMIA, que é o EIMT, que é o Estudo do Impacto no Mercado de Trabalho. Então, esse código, essa autorização, ela permite que eu, empresa, me conecte com a Cecília profissional e a Cecília possa tirar um visto de trabalho fechado com a minha empresa para aquela função. Qual que é o positivo também desse procedimento? Ele tem a função de proteger o mercado canadense, mas também proteger o trabalhador estrangeiro. Por quê? Nesse EIMT, nesse documento, a empresa, ela se compromete a pagar e a cumprir todas as obrigações conforme a norma do trabalho canadense, como ela faria para um canadense. Então, você não vai ganhar, ah, eu sou imigrante, vou ganhar menos que o salário mínimo porque eu sou imigrante. Não, você vai ganhar o mesmo, então, um cargo de dois anos de experiência auxiliar administrativo, paga-se 20 dólares a hora entre 20 e 22 para o canadense. Vai ter que ser pago de 20 a 22 para o estrangeiro também. Então, é tudo bem regulamentadinho para proteger a mão de obra que está chegando. Então, esse é o grande desafio, né? Você precisa, primeiro, passar na entrevista com a empresa e que a empresa esteja disposta a fazer esse LMAE. Porque quem faz esse LMAE não é você candidato, é a empresa. Uma vez que a empresa tem isso, ela se conecta com você e aí a gente consegue seguir o teu processo. Então, não é simplesmente vou pedir um visto de trabalho, tem que fazer essa conexão. Mas, nós temos aí as missões de recrutamento, nós temos grandes iniciativas, né? Do próprio governo, junto com a iniciativa privada em alguns momentos, que estão fazendo campanhas, né? E ações para ir buscar essa mão de obra no exterior. Então, eles juntam empresas que estão com essa deficiência e criam esses momentos de recrutamento, né? Para determinadas áreas e aí vão trabalhando aquilo que está mais complicado e tudo mais. Não se limitando a isso, vale aplicar a vinha LinkedIn, sinal de fumaça, amigo que indica, visita exploratória, o que você tiver como estratégia para conseguir se conectar e mostrar que você é bom no que você faz, funciona. E aí a empresa está disposta a fazer esse processo. Porque um grande problema da imigração que ninguém olha, ninguém sabe, né? É que o maior problema não é o recrutamento, o maior problema é a retenção dos candidatos por aqui. Porque as pessoas, muitas vezes, vêm bem despreparadas. Então, isso acaba fazendo com que voltem. Então, a empresa faz todo esse processo, espera. Aí, quando o candidato chega aqui, ah, me era bem isso que eu queria. Ele volta. E, putz, perdi tudo isso, tempo e dinheiro. Então, o Leandro falou, é uma troca e essa troca tem que ser ganha-ganha para os dois lados. Então, é bem importante ter isso em mente e aí é o que eu falei lá no começo, é o autoconhecimento. Cara, a vaga está pedindo para você falar francês. Não adianta você aplicar sem falar nada. Você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade, né? Não vai, não vai passar. Então, a vaga pede francês, cara, pede seis meses, um ano, aí senta, o professor faz um plano. Cecília, eu preciso de seis meses para aplicar aquela vaga porque aquela vaga é minha, porque a parte técnica eu já tenho. Manda ver, vai lá, mergulha no francês, você vai aplicar e vai dar certo, vai funcionar. As pessoas, às vezes, têm medo também de investir muito tempo, muito dinheiro e passar essa onda. Não vai passar, gente, nem tão cedo, né? Uma hora, vão ver essas coisas, vão se estabilizar aqui, mas a previsão ainda, para 2023, realmente, a ambição é trazer muito estrangeiro para cá. Eu sou péssima com números. Eles aumentaram até 2025, o governo, o Canadá inteiro, tem perspectiva de trazer eles a 2023, 465, 465 mil imigrantes, depois subiram para 2024, 485 e 2025 para 500 mil, ou seja, é recorde na questão de aceitação da imigração. E o Quebec representa 20% desses números todos, isso constitucionalmente falando, historicamente sempre, o Quebec tem essa meta de 50 mil, oscila 45, 55, dependendo do governo que está, ou seja, o Quebec é uma excelente porta de entrada quando a gente fala de imigração. Isso é fato e tem, as pessoas não falam muito por aí porque não sabem trabalhar com o Quebec, mas sim, é uma grande porta. E o francês, mais ainda, hoje em dia o francês, mais ainda. E aí uma coisa que você falou é, a onda, essa onda não vai passar. Eu diria que ela vai passar, ela demora, vai demorar, principalmente essa onda agora pela pandemia, ela vai demorar, né? E a imigração, ela é assim, é feita de ondas, surfou, tá lindo. Eu surfei a onda lá atrás quando não tinha idioma, né? Agora nós tivemos a onda dos colleges aqui em Quebec que a galera surfou, lindo. agora a onda é a job offer, porque o mercado tá tão carente, mas tão carente que a onda do momento é a job offer. Nunca viu-se em todo o Canadá a emissão de tanta permissão de trabalho como estamos vendo agora. Então essa onda vai levar aí mais dois, três, quatro anos, ela vai chegar o momento que ela vai estabilizar, mas vem outra onda. Aí é o que eu digo que a estratégia é importante. Se você trabalhar nos elementos principais, pode vir a onda que quiser, que você vai estar nela. quais são elas? Capacitação técnica, idioma, isso aí não vai mudar, entendeu? Pouco importa a onda que vier, vai ter que ter o idioma por trás, porque ele é um item essencial para a sua integração na sociedade como um todo. Então é importante trabalhar coisas, né, ou elementos que vão ser de forma genérico, por mais que você tenha um ponto específico, mas que vão ser genérico para todo o processo. Então o francês você pode aplicar no Quebec, francês você pode aplicar no Federal, francês você pode aplicar em outras províncias específicas que tem programas para a francofonia. Então, ou seja, é um elemento que você trabalha, mas que te habilita plano A, plano B, plano C. Mudou, você ainda tem outros caminhos que você pode olhar com carinho, né? Então, você conseguiu uma job offer, aí o André já falou que a empresa vai entrar em contato para pedir o EIMT, que também é chamado LMI em inglês, aí tem o CAC e tem algumas outras exigências para o candidato já começar a se preparar aí com relação a job offer. Tem um candidato aqui, por exemplo, que está nesse momento de enviar os documentos, ele já tem a job offer dele, o que vai ser pedido para ele agora? Quais são os documentos? São aqueles que vão comprovar que você sabe fazer aquilo que está sendo pedido no LMIA. Então, o seu currículo, aí não adianta colocar lá, eu estou aplicando para a vaga de soldador, mas eu trabalhei como auxiliar administrativo. tira fora do currículo, é atrapalhar o processo. Por quê? Você tem que botar o currículo focado naquilo que você está aplicando a vaga. Não estou dizendo que é para você mentir, eu estou dizendo que é para você colocar a informação pertinente ao que você está aplicando como vaga. Então, isso é importante. se você fala o idioma, coloca o teste de proficiência, coloca o certificado da pantufla que você, ó, eu atingi o nível X, estou cursando, está aqui, nem todas as vagas pedem o idioma em si ou o idioma muito fluente. Dependendo da vaga, pede um nível baixo de idioma, não tem problema, coloca lá. Se você tem diploma na área, coloca. Se você tem cursos pertinentes àquela área, coloca. O seu passaporte vai ser pedido, que é a sua identificação pessoal. Então, esses são os documentos que vão girar em torno do pedido ali da LMAE. Então, se você está nessa fase de se preparando para esse processo do que eu vou ter que mandar, já pode se programar para fazer isso. Um currículo focado naquela vaga e os documentos, os certificados, diplomas e declarações de empresas anteriores que vão dar um match com aquela experiência. Ah, a vaga pedia 10 anos de experiência. Você vai lá e comprova 2. O que você acha que vai acontecer? Vão negar. Porque a vaga pede 10. Por isso que ele não achou o canadense. Porque talvez tenha um canadense com 2 anos de experiência, mas com 10 não acha. Então, a sua vaga tem que ser 10. Então, você não precisa nem esperar a consultoria te pedir a documentação. Já pode ir se preparando. Aí vai lá, pega a declaração dos empregos que você trabalhou, o título, as atividades que você executou, por quanto tempo, papel timbrado, telefonezinho lá do teu chefe, se alguém quiser ligar para confirmar, já vai preparando. Então, esses são os documentos que vão girar, que são os mais importantes em torno do LMIA. O resto é foto, exame médico, aí é by the book, aí não tem jeito. Tá. E precisa já de equivalência de diploma nesse primeiro momento? só vai precisar de equivalência de diploma se a empresa estiver te exigindo, mas isso é muito raro acontecer, é difícil. Às vezes acontece de exigirem quando o candidato já está aqui, já está em processo, aí pedem depois, mas isso não te impede de continuar trabalhando. não é um pré-requisito para você conseguir um LMIA. Assim, eu tenho que ter equivalência, eu não consigo o LMIA? Não. Se a empresa, ela quiser, ela exigir, aí é uma questão do requisito da empresa, mas o governo não vai te exigir ter uma equivalência de diploma para você poder passar no LMIA. Você não vai ser reprovado, eu mandei meus documentos, não vai reprovar, não tem isso. E a comprovação financeira, tem um valor fixo, exato, um cálculo fácil para saber? Consigo comprovar, não consigo? Não, infelizmente, não existe nenhuma orientação que seja publicada dessa forma, vai muito do salário, então imagina, eu estou ganhando um salário de 100 mil dólares por ano já no meu contrato principal, estou indo em duas, três pessoas, qual é o custo de vida naquela região? Pô, cobre. Então, você, olha, eu tenho aqui, sei lá, uns 5 mil dólares que eu estou para chegar e está ok. Agora, você tem uma família um pouco maior, meu salário é um pouco mais baixo nesse contrato, então, aí o governo vai pedir um pouco mais. Nós orientamos na faixa de 5 mil dólares por pessoa para que isso fique um equilíbrio. André, eu não tenho 5 mil, não tem problema, se tiver um pouquinho menos, dá para ir, porque a gente vai suportar através de, através de cartas, vai suportar através da carta explicativa da própria empresa, a gente vai colocar o contrato que está ali, então vai depender da área que você trabalha, da região onde você vai morar, o cara que vem morar em Montreal é um pouquinho mais caro do que vai morar em Santa Gata de Manto, lá não sei aonde, em Levi, não sei da onde, gaspesi, então a gente vai fazer um trabalho para mostrar para o agente esse tipo de comprovação, mas eu colocaria uns 5 mil por pessoa para vocês ficarem tranquilos dentro de uma aplicação, se não tiver, tiver um pouco menos, vai para o equilíbrio, escreve uma carta bem estruturada, o processo, ele tem um contexto maior do que só a comprovação financeira, se não tiver, aí a gente pensa outras estratégias, traz para cá como turista, tenta fazer a troca interna que não pede comprovação financeira, aí a gente começa a trabalhar com a legislação, a gente joga com a regra do jogo, então sempre dá um jeitinho, vamos lá, eu tentei, André, fui lá, preparei o currículo, aprendi o francês, apliquei as vagas, não passei em nenhuma missão de recrutamento, estou com pressa, não quero ficar esperando, enfim, pouco importa os seus motivos, você não conseguiu ir pela via do visto fechado, a permissão de estudante, ela vai te permitir a obter uma permissão de trabalho em determinado momento do seu processo, para que você possa cumprir o mesmo requisito que você cumpriria com a permissão fechada, então o objetivo da permissão de estudante, ela no final das contas, nada mais, nada menos é do que permitir que você tenha uma permissão de trabalho, porque o estudante, ele vai poder trabalhar limitado às 20 horas por semana, salvo a exceção que a gente tem agora para alguns casos que vão poder full time, mas mesmo assim não vale para a imigração a experiência de trabalho dentro desses estudantes aí, mas o estudante, ele pode, por regra, trabalhar 20 horas por semana, se ele for casado, ele tem o direito de que o seu cônjuge venha com o visto aberto de trabalho, então quer dizer, ele já vem com o visto aberto de trabalho, a vantagem desse visto aberto é que ele trabalha para qualquer empresa, ele não está amarrado como o visto fechado, então ele pode construir a experiência para aplicar a imigração direto, como esse que tem o visto fechado, então, ah, não consegui, acabou para mim? Não, vai pelo estudo, não tem problema, vai me custar um pouco mais porque eu vou ter que pagar para estudar? Vai, mas ele vai viabilizar o teu projeto, ele vai te tirar do Brasil com mais controle, porque você escolhe aonde vai estudar, quando vai estudar, aplica, quando vou chegar o visto de trabalho você fica, se a empresa aceitar, se a empresa passar na entrevista, se eles fizer, então tem um impacto um pouco maior nesse aspecto, então o visto de estudante ele permite isso, André, mas se eu não for casado, então eu me ferrei, porque eu não tenho como ter a permissão de trabalho, não, ao final desse programa de estudos, que tem que ser um curso técnico, tecnólogo, graduação, mestrado, doutorado, o estudante tem direito ao visto de trabalho pós-diploma, que é o famoso PGWP, então ele também vai ter esse período de trabalho para poder construir essa experiência e aplicar a imigração, então o estudante, na verdade, ele vem em busca do visto de trabalho, seja aberto pelo cônjuge, seja o PGWP, para conseguir construir a experiência e aplicar, então hoje, quando a gente pega um estudante que vem para o Quebec, Cecília, a gente começa a estudar, se ele for casado, ele estuda, o cônjuge vem trabalhar, se esse cônjuge já estiver preparado para o mercado e estiver em uma área que tem boa aceitação aqui dentro das profissões e tal, ele em três anos e meio ele consegue ter o status de residente permanente, porque ele trabalha dois anos, se ele já não tem o francês, ele aprende o francês nesse período e ele aplica a imigração assim que ele completar dois anos de trabalho, aí a gente espera mais um ano, um ano e meio para ter a papelada, a residência em si, então a gente fala de um processo que você consegue ter uma ideia, vou chegar três anos, três anos e meio, sou residente permanente, acabou, então igual alguém que chegou com o visto de trabalho fechado, tem o visto de trabalho fechado, chegou, aprendeu francês, aplica, três anos e meio aí você consegue adquirir o teu status, aonde, em que lugar do mundo você com três anos, três anos e meio consegue pegar um status tão poderoso aí que é a residência permanente dentro de um país que dá uma qualidade de vida, dá uma perspectiva de vida interessante, importante, né? Filhos pequenos ajudam ou atrapalham no processo de imigração? Depende, se for um filho bem educado, né? Olha, o filho, se você for olhar pelo sistema de pontos do Quebec, filho dá pontos, se você for olhar no federal, filho não interfere, se você for olhar nesse processo que eu tô falando de experiência de trabalho, tanto faz, não atrapalha nem ajuda, né? Então depende muito qual o caminho em si, né? Eu diria que filho nem ajuda e nem atrapalha, né? Porque, é, nem ajuda nem atrapalha. Filho te motiva a procurar um lugar melhor pra educação de qualidade e segurança pra educar ele. Foi mal, falei com paixão, mas é porque foi o que aconteceu comigo. Então ele ajuda, nesse aspecto ele ajuda na motivação. Exatamente, exatamente. Lembrando que tem que, que a educação aqui, ela é gratuita, ela é pública, a partir dos cinco anos no Quebec, tá? Então, vê aí a atenção também do timing com as crianças e tudo mais, porque antes disso tem que ser gardri, né? É creche. Aí, como eu falei com muita paixão, eu tenho agora que dá um bemolzinho aqui que eu não gosto de vender ilusão pra ninguém, né? O povo acha, então, eu tenho que dar uma balanceada aqui agora. Então, encontrar a vaga em creche, por exemplo, é uma dificuldade que tem aqui, uma dificuldade real, inclusive, estamos precisando de mão de obra, e vai provavelmente ter recrutamento pra essa área aí também na missão que vai haver no Brasil em abril, tá? De 2023. É aqui agora, ano que vem. Tá chegando. A gente tá fazendo, acho que, uns seis processos de gardiena aqui de ajuda de coisa. Olha isso. André, fala mais de profissões, porque você falou do... Como foi? Limpador de vidro, não? É o polidor de carro. Polidor de... Limpador de vidro. Polidor de carro, cozinheiro, gente, enfermeiro, soldador, programador, básico do básico, tá? Isso daí acontece, e todo mundo já tá sabendo disso daí. Aí, o que mais? Das outras, menos esperadas, assim, porque a galera ainda não acredita. O professor de creche, né? Vem bastante. Na parte de engenharia civil, tem bastante também, construção. Tá tendo muito pra produção, muito jornalier, que eles chamam, né? Que é o cara de chão de fábrica. Só que esse caso, não pode trazer família, porque não é NOC B e tal. Então, mas tem um monte, chega de 15. A gente fez um, 15 pessoas de uma vez só. Uma pergunta aqui agora, André, pra... Quem quiser entrar em contato com você, uma consultoria com você, como é que ela funciona, qual o melhor meio de comunicação, pra quando vocês têm vaga? Bom, pode escrever no nosso Instagram aqui, né? A gente escreve no Instagram, que aí a gente manda o formuláriozinho pra preencher. Pode comunicar pelo Instagram, que fica fácil. Ou no nosso e-mail, que é o newway, arroba newway4u.com. Mas eu sugiro, escreve aqui no Instagram, que a gente direciona. Nós estamos com a agenda cheia pra próxima semana, já. então seria pra daqui a duas, três semanas, que a gente teria disponibilidade, né? Pra poder agendar aí os... Fazer os atendimentos. Peço que tenham paciência, né? As pessoas têm uma ansiedade grande nesse aspecto. Manda mensagem, a gente vai, a gente responde todo mundo. Ainda mais agora, depois de eleição, metade do Brasil quer sair do Brasil, né? E pouco importa. Se o Bolsonaro ganhasse, ia ser o lado... É só uma questão de... O lado que perdeu, entre aspas. Então a gente tá com um volume, assim, de mensagem. Quero saber como eu faço pra sair. Eu tô até vendo como eu vou organizar algumas sessões informativas, porque não tem... É humanamente impossível responder 500 mensagens, 400 mensagens por dia e atender vocês. Então a gente tá organizando, mas manda mensagem aqui. A gente vai fazendo um filtro. Se você veio aqui da live, escreve, vim da live, porque a gente sabe que você já é um público mais direcionado, já tem um outro nível do funil de educação do processo. A gente prioriza essas pessoas, sim, pra poder atender aí a necessidade de vocês. Mas é só escrever aqui no Instagram pra gente, ou newway, arroba newway4u.com também, que a gente faz o agendamento. E o agendamento é vou lá, pagou, vai receber o link, pegou a data, no dia e na hora marcado, a gente entra e vai fazer esse plano. Vai ouvir um pouquinho da tua história e aí a gente vai, ó, pro teu perfil, tá aqui, tá ali, não só da tua história, mas dos seus planos, né? Eu faço perguntas que são feitas, né? Quando você quer chegar no Canadá, isso interfere demais na ação que você vai fazer. Quanto de dinheiro você tem? Não é porque eu quero saber quanto de dinheiro, porque, né, vou cobrar mais ou menos, é porque se você decide vir estudar, você precisa ter esse dinheiro na conta pra comprovar pro governo. Se você decide trabalhar, você precisa ter esse, né, um pouco menor pra comprovar através do de trabalho, né? Então, se você decide fazer pela residência direta, também tem uma comprovação que tem que ser feita. Então, são elementos que a gente vai perguntando e aí a gente vai sair lá com o plano A, B, C, D, J, o que for melhor, e aí vai te apresentar. Olha, pra te acompanhar no plano A vai custar tanto e vai ser tanto tempo, no plano B vai ser tanto e tanto tempo, até você tomar a tua decisão e a gente segue pra te trazer pra cá, vir aqui tomar um café e tomar um café com a Cecília, enfim, tocar a vida aí na terra escolhida aí, que é o Canadá, né? Contem com a gente, né? Tá aí o trabalho da Cecília, maravilhoso, eu apoio super, acho que o idioma, ele é fundamental, eu passei, eu cheguei aqui sem os dois idiomas, sofri pra caramba, né? Então, dá pra fazer sem sofrer, dá pra vir sem? Muito difícil hoje em dia, mas até dá, tá? Encontrei um meio aqui, passei, bum, mas você vai... As pessoas, você pergunta, posso sobreviver sem o francês? Sobreviver é fácil, mas você quer só isso pra você? É muito pequeno como objetivo não sobreviver. É muito pouco, então dá pra fazer muito mais, então foca no idioma, foca no idioma, porque vocês vão ver, tem gente que fala, ah, eu vou economizar, não vou estudar porque tem francização, vou aprender lá, não faz isso, pensa comigo, faz a conta, o dinheiro que você vai investir no seu processo aí com a Cecília, vai ser X, aí imagina você chegando aqui, conseguindo um emprego, ganhando um salário mínimo, porque não fala o idioma, agora, se você investiu o X com a Cecília, você vai ganhar aqui o salário mínimo, mas, olha, tem dólar ainda, né, né, então você, assim, vou dizer burrice, porque é muito grosso, né, da minha, burrice, não, mas, é, é, fazer um pensamento muito olhando só uma caixinha específica, olha na amplitude, que vocês vão ver que não vale a pena esse negócio de deixar pra aprender aqui, se você tem tempo e tem como, já venham falando o idioma, ainda mais agora, nesse mar de oportunidades, você já chega trabalhando, já chega exigindo salário, ó, o que tem de gente aqui, essa semana eu falei com quatro pessoas diferentes, quatro coisas diferentes, a amiga minha me ligou e falou, André, eu tô com vaga aqui pra puxar pallet, não precisa falar nenhum dos dois idiomas, me arruma alguém com o work permit, eu preciso de alguém urgente, eles, é uma empresa gigante, faz os parquinhos aquáticos aqui, é a maior empresa do Quebec que faz esses parques aquáticos, aí eu falei pra ela, Rayane, eu vou arrumar pra você, peraí, eu conheço um monte de gente, sai ligando, ah, eu já tô trabalhando, já tô trabalhando, já tô trabalhando, aí a galera, mas peraí que eu já te dou a resposta, vai no chefe, fala, eu vou sair, trabalha puxando pallet, emprego simples, trabalha na linha de produção, porque não falam ainda o idioma, aí o chefe, não, não sai não, ganha aumento, dois, três dólares de aumento, porque não quer deixar sair, tal, não sei o que lá, então, sabe, se a pessoa falasse o idioma ainda, tava supervisora da linha de produção, já era chefe, então, gente, idioma é tudo nessa vida, idioma, 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 o francês é essencial, pouco importa se é Quebec ou não o teu caminho, o francês, ele hoje, é o cara dentro da imigração, então, não perca a oportunidade, aí, vejam aí o, né, o que a Cecília tem pra oferecer, e, manda ver, porque vai fazer a diferença na vida de vocês. Obrigada mais uma vez aqui por essa parceria, por essa live, tanta informação riquíssima, realmente, muita generosidade, essa informação toda, assim, mastigadinha, tá ali o passo a passo, tá, gente, então, não hesitem em contatar a New Way, lembrando que o André falou, diga, via live com a Cecília, via live com a Pantufla, e aí ele já vai saber que você já tem mais informação, que você já tá ali um passinho na frente, do que o perdidão, que não sabe de nada, que não sabe onde fica o Quebec, que não sabe quais são os meios de vir pra cá. Boa noite e até mais. Boa noite.